Fala rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negão aí, graças a Deus acabou essa novela, novela mexicana né mano novela mexicana, essa novela tava rendendo, rendendo, rendendo muito assunto eu acho que o Lázaro deu mais dinheiro pras emissoras de TV do que a Copa que tá acontecendo aí né ou não sei o que que o Brasil tá jogando, nem sei que que estão jogando mais eu não vejo mais jogo de seleção brasileira, essa seleção ruim pra caramba, não vejo mais não enfim, cara, porque todo mundo só falava disso mano, Lázaro, Lázaro, tu ligava a TV, Lázaro eu nem tava vendo mais TV, Lázaro, daqui a pouquinho eu já tava vendo, passando anúncio no YouTube de Lázaro passando anúncio na Netflix de Lázaro, só passava Lázaro, o tempo todo Lázaro enfim, acabou essa novela aí, graças a Deus, um cara que fez muito mal e morreu, ah morreu feio caraca, quem viu as fotos aí, tropinha do manca, quem viu as fotos, quem aí viu o vídeo, eu vi e aquilo no zap cai rápido mano, graças a Deus a tropa do manca me mantém atualizado de tudo mano, antes de ter, de passar na TV, nego já tinha me mandado mensagem no Instagram, nego já tinha me mandado foto dele morto, no zap, e a minha mãe aqui, ela veio TV, ela, ah não, ele foi capturado, eu falei, mas já tá até morto minha mãe, não, captura, que captura, capturado, morto, mas tá, mano, não tá não, eu falei, pô, tu quer saber mais que é o papo de negão pô, queria dar, todo mundo, nego já me conta tudo mano, então eu fui nos primeiros aí mano, daqui da área saber e aí né mano, eu queria até falar aí, daqui da, já falando da área aqui, pra você mesmo novinha, você mesmo, você sabe que é pra você esse vídeo aqui que eu tô bolado, que até a polícia pegou o Lázaro, mas eu ainda não consegui pegar você me dá uma chance, me dá uma chance que eu tô assim, eu tô assim, enfim, enfim, corta o assunto, depois a gente vai falar sobre o Lázaro também vão falar aí, que estavam pedindo pra mim falar aí, sobre a semana do, do orgulho, orgulho LGBT né mano orgulho gay, LGBT, trans, sei lá, tudo LGBT, eu não sei o que significa LGBT, eu acho que é tudo né mano, trans, lérbica, tudo e mano, eu quero dizer que eu apoio isso aí né mano, acho que cada um tem que fazer o que era a tua vida eu sempre falei isso aqui no vídeo, brincadeiras, eu brinco, zoa e tal, mas sempre falei que eu não ligo pra nada eu só acho que a pessoa não pode impor que a pessoa também seja igual a ela, tá ligado? sabe, isso aí, pá, não tem nada a ver, eu, tipo, eu não concordo com o bagulho de criança, achar, tipo, ensinar a criança ter que ensinar a criança, educar ela, respeitar, e aí sim, mas não é ela querer ser amiga e falar que, ah, é legal, é bonito não é assim, eu acho que cada um faz o que quer a tua vida, mas não é pra ficar ensinando pras crianças, isso aí eu acho errado mas enfim, é, falando aqui o papo reto como sempre, cada um faz o que quiser com o teu bulldog, sempre falei isso e apoio a verdade, até agradeço, porque vocês já viram o quanto gay bonito tem no mundo aí, já curtiram, é, Zona Sul, aquele bagulho lá, mano, é, bloco, bloco, um copacabana, carnaval é, mano, é, cada gay, que, mano, se pegasse mulher, a gente não ia pegar ninguém, mano, a gente ia ser que a estrutura é óssea, não é muito bem feita a gente não ia ser, eu falei, não, mas, é, um pouco acabadinha a gente é, então, é, graças a Deus que esses caras aí são gay também imagina, mano, se todo gay pegasse mulher, mano, imagina, ó, eu aposto que você conhece um gay, que é um gay, pô, que, se você olha e fala cara, se esses caras aí pegasse mulher, ia pegar mulher pra caraca, tem um monte, aposto que você conhece, então, imagina então, eu tenho a agradecer eles por ser gay também, porque se não fosse isso, meu amigo, ia ficar tá difícil agora, pô, tá complicado, mano, isso que eu sou solteiro, é, tá complicado, o solteiro tá sem ninguém e o casado tá com três tá complicado, tá difícil, a pista tá, a pista tá sinistra aí pra arranjar mulher, tá, a gente, na verdade, mulher tem não tem quem te quer, gente, é sempre, é sempre do contra, a gente quer aquilo que é gente, é foda enfim, é, ó, apoio aí, acho que todo mundo tem que fazer o que quiser da sua vida, tá ligado, então, meu apoio aí é o bagulho aí da semana LGBT, aí libera, ui, libera mesmo, essa parada mesmo, deixa as mulheres pra gente enfim, rapaziada, aí vamos voltar ao papo do cara lá que se foi, mas antes do papo aí do cara que se foi, pega essa visão aqui rapidinho rapaziada, antes de começar o vídeo aí, queria falar pra vocês sobre a Binomo é, rapaziada, a Binomo é simplesmente a melhor plataforma pra você investir seu dinheiro de maneira segura você apenas avalia os gráficos, mano, se vai subir ou se vai descer lembrando que investir na plataforma envolve risco, e só pode investir se você for maior de 18 anos então, ó, não vai dar mole, moleque, quer aprender a investir seu dinheiro na melhor plataforma que tem? vem rapidinho que eu vou te explicar então, rapaziada, entrando aqui no site, você já vai dar de frente com os gráficos lembrando aí que se você for baixar o aplicativo pelo link que tá aqui na descrição do vídeo você já vai ganhar mil dólares na conta demo pra começar a treinar antes de investir o teu dinheiro real entrando aqui no site, rapaziada, lembrando que a Binomo conta com chat 24 horas é só você vir aqui, nesse ponto de interrogação aqui vermelho, e aqui você tem chat em tempo real rapaziada, aqui em cima, ó, do lado de depósito, você consegue trocar tua conta de conta real pra conta demo tá vendo? Eu vou deixar na minha conta real mesmo a Binomo também conta com torneio, rapaziada, é só vir aqui nessa tacinha aqui, tá vendo? clicou aqui, aqui você tem sorteio direto aí pra rapaziada, valeu? se você quiser depositar, é só você vir aqui, ó, nesse canto aqui, tá vendo, ó, em amarelinho aqui clicar em depósito, e aqui em depósito, rapaziada, você tem várias formas de depositar tem Pix, Transferência Eletrônica, Boleto, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, entre outros bancos e do mesmo jeito que você consegue depositar, você também consegue sacar, valeu? agora eu vou fazer um investimento aqui pra vocês verem como é que funciona primeiramente eu vou vir aqui nesse cantinho aqui, ó, tá escrito valor e vou colocar quanto eu quero investir tem 4 reais, tem 20, tem 40, tem 80, eu vou deixar em 200 e agora eu vou avaliar o gráfico, se vai subir ou se vai descer eu acho que vai subir, então eu vou clicar aqui na setinha pra cima, ó e agora é só esperar então, rapaziadinha, já foi, como vocês podem ver aqui, ó o meu saldo já até aumentou então, rapaziadinha da tropa do Manca, aprendeu? vem aqui embaixo na descrição do vídeo, clica no link e começa a investir com o Abinomo ah, meti o anúncio, não tem jeito, filho eu tenho que pagar as contas, eu tô duro tá maluco? então, rapaziada, como todo mundo sabe, eu, Lázaro foi de ralo, foi feio pra quem não sabe, acho que foi mais de 20 tiros eu ouvi foto, eu ouvi vídeo, eu ouvi tudo, rapaziada foi feio, foi feio, foi igual ao filme Tropa de Elite quando fala, na cara não, pra não estragar o velório então, foi naquele pique ali, mano mas ele foi o Capitão Nascimento mano, pegaram bonito, mais bonito, mais bonito ele tava tendo muita fofoca aí de nego falando, igual ouvindo a televisão na Globo a polícia pegou pesado com ele aí uns falando que foi bem feito uns falando que tinha que fazer pior gente, eu acho que cada um tem sua opinião eu não tento mudar a opinião de ninguém o meu canal no YouTube aqui sempre foi pra expressar a minha opinião e claro, né se a pessoa concordar comigo, beleza mas se ela falar que não ela vai fazer o que? a opinião é dela, mano, tá ligado? ninguém tem que pra julgar a opinião de ninguém na minha opinião foi legal, foi legal tem gente que falou tinha que torturar não, eu também não necessitava não, já foi, já foi feio as polícia pegaram bonito parabéns as polícia pegaram bonito queria que ele fizesse isso também com o político corrupto com esse tipo de gente também mas enfim, tá bom pegaram bonito que é um cara que merecia que foi muito mal aí as pessoas de bem, né, mano então, eu não tenho pena eu falo mesmo nego fica bolado como uns ficam bolados e uns ficam gostam de mim por causa disso que eu falo, mano eu não tenho script eu não tenho nada aqui, mano eu tô aqui, ó, no meu canal no YouTube aqui que eu fui ver aqui nos vídeos o último boné que eu tava usando pra não usar boné igual só que eu não tenho script então eu saio falando eu boto a câmera aqui e falo vou nem botar muito corte nesse vídeo pra não falar que é fofoca então, rapaziada eu achei legal, mano agora nego aí tá falando ai, não tinha que ter pendido ai que não é abusaram do do porque deram muito tipo, foi muito tipo mais de 20, né mas aí, pô eu entendo o polícia o polícia deu o primeiro achou que ele tava vivo e deu mais de 19 porque tem que ter certeza tá ligado ele reagiu, mano ele reagiu então o polícia lá deu, pá caiu mas vai que ele tá vivo então, pra se certificar nada de mal o polícia, mano ele não foi exagerado ele simplesmente se, entendeu foi pra ver se tava ele deu mais de 19 tá ligado é, eu entendo não vou criticar o polícia não, por isso não tá maluco é um herói, entendeu então o nego ele tá falando ai, coitado pô, gente coitado é daquela família lá, ó ele destraçalhou a família lá coitado é deles desse cara eu não tenho pena nenhuma nenhuma e achei lindo o jeitinho que ele foi foi na medida pra mim foi na medida foi lindo parabéns aí foram 20 dias né, mano de busca e o cara é até bom né, mano pra fugir 20 dias da polícia o cara tem que ser bom mano porque as polícia te acham, mano polícia acha se eles tivessem dever no pensão tinham pego antes pensão eles pegam mais rápido pensão eles pegam mas o cara foi lá assumiu não, tô brincando o cara assumiu mesmo mas também no meio da mata, né mano no meio da mata é mais difícil chamaram até a Bop pra ir lá atrás dele mas eu acho que pra pegar ele tinha que ser mesmo polícia de mata a Bop entende disso também, né mas eu acho que tinha que ser exército PQD eu acho que já teriam pego ele há mais tempo nem sei se chamaram também às vezes até chamaram e não conseguiu não sei que eu não é o que eu falei só falava disso e mano já tava estressando e só tô fazendo esse vídeo porque tava todo mundo pedindo pra mim comentar sobre o assunto aí porque tá essa fofoca de ai exageraram ai não exageraram pra mim na medida bem feito vai lá pro capiloto ele não era bagulho de pacto então quando a pessoa faz um pacto é porque ela tem vontade de conhecer então vai conhecer agora já conheceu na verdade já deve tá lá do ladinho deve tá quentinho deve tá igual cadê aquele quentinho aquela brisa quente não tem aquela brisa ó que ferrou bem feito e quem que coitado coitado não é mole falar né de quem não teve a família destraçalhada por esse cara aí enfim pra mim foi legal e o vídeo é isso aí só deixei minha posição aqui bem sólida como sempre e quem não gostou é aquilo morde as costas né pra ser isso aí e relembrando orgulho LGBT tamo junto é isso aí mesmo o bagulho é isso aí mesmo vocês gostam tem que dar o que vocês gostam tá ligado com vocês mesmo é vocês que estão sentindo dor então ninguém tem que julgar a vida de vocês não entendeu manda esse vídeo aqui pros caras que te julgam quem sente dor é eu quem vai dar o boteco sou eu e eu não tenho ninguém tem nada a ver com a minha vida não é isso aí mesmo sapada mesmo ainda bem que vocês não pegam mulher porque eu sou feio pra caraca e ia faltar mulher pra mim ia ser difícil tamo juntão rapaziadinha da tropa do manca tô partindo fui